Eu acabei de protocolar aqui na casa um PDL para assustar os efeitos de um decreto da nossa governadora em exercício, Celina Leão, no que diz respeito ao retorno dos servidores da Secretaria de Saúde, do IGES para a Secretaria de Saúde. Com todo respeito, a governadora, na boa intenção de fazer um redimensionamento desses profissionais na saúde que nós precisamos, seja no IGES, seja na Secretaria de Saúde, com todo respeito à vontade de fazer, mas eu acredito que a forma de fazer não foi acorreda de acordo com a lei que foi aprovada nessa casa aqui em 2017, que é a lei que criou o Instituto de Gestão Estratégica, na época o IHBDF, e depois foi feita uma nova lei aqui, já em 2019, que eu já participei. E ambas as mudanças, ambas as leis, tinham os direitos dos trabalhadores com relação à permanência deles no IGES. Afinal de contas, esses trabalhadores que estão trabalhando hoje no hospital de base, no hospital de Santa Maria e nas UPAs, são servidores que estão lá há anos fazendo atividade, muitas vezes super especializadas. São hospitais que têm um corpo de profissionais que não podem simplesmente ser convocados novamente para a Secretaria de Saúde, porque, primeiro, que nós vamos ter um desabastecimento, nós vamos ter a falta de RH nessas unidades de profissionais especializados. E, segundo, que esses profissionais aqui na rede poderão ficar ociosos. Imagina, você pegar um neurocirurgião, você pegar um neuropediatra e colocar ele para atender na UPAs de Saúde. Não vai dar, não tem serviço em tese lá. Então, profissionais especializados devem ficar em locais especializados. Então, fazer essa devolução da forma que foi colocada no decreto, a gente não achou que fosse razoável por conta dos direitos, por conta de todas as circunstâncias. E outra, para você retirar os servidores dessas unidades, tem que repor esse pessoal. Como é que você repõe? Então, eu peço aqui calma ao governo, peço calma à governadora Celina, para que a gente possa pensar em uma forma de deixá-los lá trabalhando sem um prejuízo para a Secretaria de Saúde. Diga-se de passagem, há anos esses servidores estão lá e há anos deveria ter sido feito um redimensionamento ou um dimensionamento com contratação de servidores para a Secretaria de Saúde. Para vocês terem a ideia, para o cargo técnico de enfermagem, desde 2014 que não tem concurso. Então, é óbvio que vai faltar. Só que a gente não pode trabalhar nessa política do cobertor curto. Tira ali, bota ali e falta ali. Então, a situação é complicada, não é a primeira vez que tentam fazer esse remanejamento, esse redimensionamento, mas a gente não pode ali pensar na Secretaria de Saúde, esquecendo dos GES e vice-versa. Então, esse PDL que eu protocolei, presidente, é mais para que a gente possa organizar e aí a gente tratar.